E olha só pessoal, vamos supor que de fato você possua 350 reais e está afim de comprar um novo smartwatch que de fato possua GPS e certificação de 5 ATMs. Pois é, então se ligar aqui nesse vídeo eu vou estar dando 5 opções de compras para vocês. E galera, é o seguinte, antes de nós começarmos esse vídeo eu quero te convidar se inscrever no canal, deixa aí o seu gostei que é sempre importante e ajuda no engajamento do vídeo e também ativa as notificações para sempre acompanhar as novidades e primeiro a mão do seu dispositivo. Então pessoal, é o seguinte, eu vou estar gravando aqui a tela do meu dispositivo para que de fato você possa estar acompanhando aí no caso do meu lado esquerdo para você direito, tá bom? Então em quinto lugar nós temos aí o smartwatch Zblaze Stratos, pessoal. Para quem não conhece a marca Zblaze, realmente é uma marca muito renomada e que possui aí inúmeros modelos de smartwatch baratos, com GPS, sem GPS, enfim, tá bom? Então um dos modelos é exatamente o Zblaze Stratos. É um relógio aí inteligente, no caso do smartwatch inteligente, que possui como principal característica o GPS, tá bom? Descendo aqui pessoal, vocês podem ver que o preço médio dele vai de 273 até 290 reais, o que realmente é um preço muito, mas muito acessível. Nós temos aí 25 dias de bateria impermeável de 5 ATMs e novo 2021, tá bom? Navegando aqui mais para baixo nós vamos ter acesso a algumas informações desse smartwatch, né galera? Vocês vão ver aqui que nós temos especificações, ele traz aí um processador, MediaTek 2523G. É o seguinte, todos esses modelos que eu vou estar citando nesse vídeo, eu vou estar deixando link de compra na descrição. Caso você se interesse por algum deles e queira saber um pouco mais sobre cada um especificamente, você vai estar clicando, vai pegando o modelo certinho e procurando aqui mais informações sobre cada um deles aqui no YouTube, tá bom? Então nós temos aí resistente à água, né? De 5 ATMs, no caso 50 metros de profundidade. Nós temos um display com uma tela de 1,33 polegadas, realmente é uma tela bem bacana, que possui 360 por 360 pixels de resolução, aquela telinha redonda, realmente bem bacana. Nós temos aí o GPS, como eu acabei de falar anteriormente, e a vida útil da bateria desse smartwatch é de aproximadamente 25 dias. É uma bateria de 580 mAh, que realmente é uma bateria bem grande e bem generosa, pessoal. Nós temos aí o aplicativo ZeroNer, acredito que é assim que se pronuncia. Nós temos aí, obviamente, o português, como uma das línguas disponíveis para uso. Nós temos 120 modos de esporte, aqui é o que de fato vem dentro da caixa do smartwatch. E aqui nós temos mais algumas informações, como por exemplo, a questão do aferimento de batimento cardíaco. Nós temos aí a oxigenação do sangue, nós temos aqui a certificação de 5 ATMs, watch faces personalizáveis, duro de dentro e para fora, né? Eles falam aqui tecnologia de fusão de sensor de precisão e muito mais. Então, tá aí, pessoal, o Zblaze Stratos como um dos primeiros modelos a serem apresentados aqui nesse vídeo. Vamos agora para o quarto modelo. Bem, pessoal, então em quarto lugar nós temos mais um dispositivo da Zblaze. Trata-se do modelo Beyond 2, que já traz aí uma tela AMOLED e GPS, obviamente, né, galera? Então nós temos aqui tela Ultra HD AMOLED, nós temos GPS embutido, gestão de saúde 24 horas, mais de 200 wattfaces personalizáveis, a lista de embalagem, né? O que de fato vem dentro da caixa e tudo mais. Notem que ele também possui aí um preço relativamente mais caro do que o anterior, porém está dentro da faixa de preço que eu já falei para vocês no início do vídeo. Então, rolando aqui, nós vamos ter algumas informações importantes sobre o smartwatch, tais como 24 horas de gestão de saúde, nós temos aí um display AMOLED, certificação de 5 ATMs, é um smartwatch bem leve, pesa aproximadamente 42 gramas, o que realmente não vai tornar incômodo o uso no dia a dia, no seu pulso. Nós temos aí uma tela que tem uma resolução de 390x450 pixels, resultando em 341 ppi e 1000 nits de luminosidade, o que realmente é uma tela bem bacana. Nós temos aí como proteção, corre no Cureta Glass, GPS incluso, nós temos aí 200 wattfaces e outras características bem interessantes sobre ele. Nós temos aqui, pessoal, características do ciclismo, características do funcionamento. Eu estava dando uma lida antes de gravar esse vídeo e vi que alguns dos smartwatches da Zblaze, o anterior que eu mostrei para vocês anteriormente, o Stratos, e esse aqui, eles possuem um monitoramento mais refinado do tipo de exercício que de fato você definir. No caso do ciclismo, ele vai te dar aí todo o percurso em termos de quilômetros, questão do batimento cardíaco do início, tipo você começou, então ele vai começar a marcar ali, digamos, 80 batidas por minuto, e o seu pico máximo, digamos, foi 130, tá bom? Ele vai te dar também questão de calorias e muito mais, tá certo, pessoal? Então, realmente, é um monitoramento bem mais refinado sobre cada tipo de exercício que você, de fato, definir no smartwatch. Nós temos aí tempo de vida útil da bateria, pessoal, aproximadamente 15 dias, tá? Isso aí, realmente, é um tempo de treinamento nos modos de economia de bateria, então, realmente, você vai ter aproximadamente 15 dias utilizando esse smartwatch. Nós temos a bateria de 180 mAh, tempo de carregamento aproximadamente 1 hora e meia, e nós temos o português como uma das línguas disponíveis para ele, tá bom? Então, todos os modelos que eu vou apresentar aqui, além de possuir GPS e certificação de 5 ATMs, eles também são todos versão global, ok? Rolando aqui um pouco mais, pessoal, nós temos aí algumas fotos realmente bem bonitas. O bicho é arretado, hein, galera? Nós temos aí outras características, 200 wattfaces, corta e glitter glass, enfim. Então, esse aqui é o quarto colocado, vamos agora para o terceiro colocado. Em terceiro lugar, nós temos a Masifit BPU Pro, é um dispositivo da Xiaomi, então, dispositivos da Xiaomi, a gente sempre sabe que tem aquela confiabilidade e durabilidade também, né? É um smartwatch que possui certificação de 5 ATMs, 9 dias de bateria, e mais de 50 wattfaces para você estar personalizando o seu smartwatch. Descendo aqui, pessoal, nós temos algumas informações, tais como uma tela de 1,43 polegadas, nós temos a parte de oxigenação bem mais refinada, certificação de 5 ATMs, mais de 60 modos de esporte, bem bacana. Isso aí, com a alta precisão do GPS, né? Obviamente, nós temos o sistema de monitoramento de sono bem mais refinado que o Summit's Carry. Então, recursos que nós já temos também em dispositivos da atualidade, como, por exemplo, a Mi Band 7, a Mi Band 7 Pro, e, se eu não me engano, também a Masifit Band 7, já possui esse mesmo recurso de monitoramento de sono. Então, realmente, vai ter aí uma qualidade bem melhor na questão de monitoramento do seu sono. Nós temos aí mais de 60 modos de esporte, a questão da Alexa, que ela vai ter a compatibilidade também. Tá bom, pessoal? Então, tá aí, ó, terceiro colocado, a Masifit Bip U Pro. Bem bacana, possui diversas cores também. Nós também temos aqui o recurso de estar monitorando as notificações, a parte de você estar mudando a música, previsão do tempo. É um smartwatch realmente bem leve, né? Possui 31 gramas de peso, o que realmente não vai tornar incômodo o uso durante o dia a dia. Nós temos uma tela de TFT e outras informações bem interessantes. Como eu falei nisso no vídeo, eu vou estar deixando o link de compra de cada produto na descrição. Caso você se interesse por algum deles, é só você estar entrando e verificando cada produto, beleza? Vamos agora para o segundo lugar. Em segundo lugar, nós temos o MAMO Watch R, né? Não sei se é bem assim que se pronuncia. E nós temos aí uma bateria para aproximadamente 12 dias, oxigenação do sangue, nós temos aí 116 modos de esporte, realmente bem bacana, com 5 ATMs. Então nós temos aí também a parte de controle musical e outras informações que eu vou apresentar para vocês logo mais abaixo. Então nós temos aqui, galera, ó, uma tela TFT de 1,3 polegadas, nós temos 116 modos de esporte, certificação de 5 ATMs, ótifícios personalizáveis, bateria para 12 dias e também nós temos aí watch faces customizadas, um design redondo e aqui nós já temos, galera, o recurso Arizona, tá bom? Então ele vai exibir a imagem na tela, embora não esteja totalmente acesa, o que é muito bacana, tá? Nós temos aí mais de 100 watch faces personalizáveis, bem bacana, 116 modos de esporte, oxigenação do sangue, batimento cardíaco, bateria para 12 horas, nós temos aí ciclo menstrual para as mulheres, bem interessante, nós temos aqui a parte de notificações, tá? E aqui a parte de watch faces. Lembrando que todos esses smartwatches, pessoal, que eu vou apresentar para vocês, todos eles são compatíveis com Android e iOS, tá bom? Às vezes algumas pessoas têm dúvida com relação a isso, mas todos eles serão compatíveis com esses sistemas operacionais, ok? Nós temos a parte de controle remoto de câmera e também controle musical, bem interessante, né? Além de contar, obviamente, com o GPS, que é uma das características principais desses smartwatches. Nós temos uma bateria de 280 miliamperes e, como já falei anteriormente, nós temos uma autonomia aproximada de 12 dias. Enfim, vamos agora para o primeiro lugar. E em primeiro lugar, pessoal, nós temos mais um smartwatch aí da Zblaze, trata-se do modelo Stratos 2. Já apresentei o Stratos 1, Já apresentei também o Biondi 2. E agora, por fim, nós temos o Stratos 2, que é um smartwatch realmente muito lindo, galera, como vocês podem ver. E o preço aí de R$332, que realmente está dentro da nossa faixa de preço, né, galera? Nós temos aqui, ó, um display AMOLED, como já falei anteriormente. Nós temos uma bateria para durar aproximadamente 25 dias, GPS embutido, certificação de 5 ATMs. E aí, outras características. Nós temos aqui a tela de 1.3 polegadas, 360 por 360 de resolução. E navegando aqui, mais para baixo, pessoal, nós temos aí um smartwatch que é lançamento, ou seja, foi lançado agora em pleno 2022. Nós temos aí um preço aproximado de 52 gramas, material policarbonato mais ligas, material da pulseira borracha de silicone, certificação de 5 ATMs, tela AMOLED de 1.3 polegadas, e os sensores de batimento cardíaco, oxigenação do sangue, e também aceleração de três eixos. Bem bacana, né? Nós temos aí Bluetooth 5.0, bateria de 300 miliamperes, tempo de carregamento aproximadamente 1 hora e meia, carregamento aí de pino magnético, bem interessante, bateria para 15 dias, né, 25 dias realmente se você utilizar de forma bem, mas bem moderada mesmo. Nós temos aí o aplicativo InfoWare, tá bom? Compatibilidade com Android e iOS, como já falei anteriormente, e aí nós temos outras informações logo mais abaixo, pessoal. Então, realmente, é um smartwatch bem completo. Nós temos a parte de monitoramento de som de 24 horas, oxigenação e batimentos cardíacos também 24 horas, mais de 100 wattfaces, e também aqui o sistema Aus-on Display, pessoal. Bem bacana, hein? Então, tá aí, pessoal. 5 opções de smartwatch com GPS para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, ou tenha mais alguma curiosidade sobre este vídeo, peço a você que deixa abaixo nos comentários, que eu vou ter mais prazer de estar te respondendo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.